Isto leva um atraso de 17 minutos antes de tanto já estava aqui a ensaiar, não, um atraso não é um atraso, nós não estamos atrasados isto é a minha contagem do tempo aqui de transmissão e portanto já estamos mas a verdade é que esses tipos que fizeram essa depois em 87 o facto de não correr bem não deixa de ser engraçado 50 ou 60 anos depois é verdade, com a região mais moderna não conseguiram com outros apoios com outras possibilidades tinham aeroportos tinham aeródromos não era aquilo que antes que eles encontraram é claro que eles encontraram já muitos aeródromos porque os franceses e os ingleses tinham colonizado isso e nessa altura já havia por aí muitos aeródromos pois sim já teriam com certeza outras condições e outra organização da navegação aérea para fazer as coisas pois e suspeito que já tivesse um radar pois e rádios para comunicar pois vamos então dar e podemos ficar aqui na palheta mas mas vamos calhar começamos isto arrancamos isto vamos embora vamos embora então vou cumprimentar para para efeitos imediatos e futuros quem nos vê quem possa vir a ver e hoje é mais uma emissão de história é hoje abordamos o século XX é um episódio que que está que está na memória ou já falaremos um pouco mais de memórias ou não tanto mas pelo menos na memória de muitos habitantes de Mil Fontes está com certeza porque vamos vamos falar de uma aventura que começou aqui neste neste território em 1924 e eu se calhar antes de arrancar até gostava depois de ler aqui um excerto estamos a falar da viagem ou ride como preferirem Portugal Macau ou Lisboa também também chamado Lisboa Macau sim o que irritava sobre a maneira o Sarmento de Beires que era um dos que dizia que a viagem devia chamar-se Portugal Macau com partida de Vila Nova de Mil Fontes sim e foi de facto de onde partiram e Sarmento de Beires tem uma obra editada sobre sobre essa viagem tem uma obra publicada sobre essa viagem que foi editada recentemente por Isabel Morujão e Rita Pino Brito sim da Universidade do Porto da Universidade do Porto e eu se calhar começava por ler até aqui um excerto relativamente a estas questões antes de entrarmos propriamente na aventura falar nessas questões da história e do reavivar de manter a memória viva sobre estes acontecimentos diz assim estando a poucos e porque isto tem de propósito isto está no livro de Sarmento Beires agora reeditado obviamente é uma nota de edição estando a poucos anos do centenário do Raio da Aérea Lisboa Macau realizado entre 7 de abril de 20 de junho de 1924 a reedição da obra de Portugal a Macau de José Manuel Sarmento Beires adquire antecipadamente um sentido celebrativo ao mesmo tempo que relembra uma história que o tempo e as pessoas foram deixando cair no esquecimento não é esta uma tendência de agora pois já em 1516 Garcia de Rezende no prólogo ao seu cancioneiro geral a lamentava todos estes feitos e outros muitos de outras substâncias não são divulgados como foram se gente de outra nação os fizera contrariar esta propensão é pois uma exigência dos nossos tempos e mais adiante é escrito pode-se ler ainda vive-se hoje numa época em que a memória dos factos e das gentes já não resulta de uma prática social sabemos-lhe pelo alinhamento da população relativamente a feriados que assinalam datas e feitos que mesmo apesar dessa expressão coletiva as pessoas ainda desconhecem e é que acabam por se tornarem diferentes assim quanto menos a memória é vivida do interior maior é a necessidade de a reivindicar através de suportes exteriores de recurso a marcas tangíveis de uma existência que só através delas poderá sobreviver como constatou o historiador Pierre Nora estas marcas tangíveis são são museus são obras escritas são nomes de ruas são estátuas são estátuas são celebrações e pode ser agora para todos os efeitos este podcast também pode ser claro a memória é tangível mas não deixa de ser pertinente isto porque hoje em dia caminhamos numa vila ou numa rua e paramos com uma série de nomes que acabamos por decorar porque conhecemos os espaços mas nunca acabamos por saber quem são ou o que fizeram para estar ali eu posso posso confessar uma coisa esta esta viagem teve o seu primeiro seu primeiro acontecimento celebrativo aqui em Vila Nova de Mil Fontes em 1984 e isso deve-se ao facto de haver um digamos assim um historiador que se preocupou com o assunto e que na altura fez um artigo aliás em 1984 o único artigo que se publicou sobre a viagem aérea é uma coisa curiosa portanto ninguém nessa altura se lembrou da viagem aérea e pouco antes também não quando foi por exemplo do 50º aniversário também não 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 houve grandes grandes celebrações mas houve lembrança o um jornalista da época o Fernando Pessa chegou a entrevistar o Sarmento de Beires na altura em que fez 50 anos a viagem portanto em 1974 logo a seguir ao 25 de Abril lembro-me de uma de uma entrevista em que ele defendia defendia a ideia de que Vila Nova de Mil Fontes devia continuar ligada a este defeito da aviação mas portanto mas logo em 1984 já não havia qualquer lembrança eu quando nasci em Vila Nova de Mil Fontes em 1945 recordo-me que nessa altura ainda pouco depois quando comecei a entender-me e a entender o que se passava à minha volta lembro-me que ainda se falava as pessoas mais velhas mas havia já um processo de esquecimento exatamente e esse processo de esquecimento é que me levou a 1984 pensar não desta vez os 60 anos têm que ser celebrados e foi assim que na altura fiz um artigo sobre o assunto que se intitulou a viagem aérea Portugal-Macao a presença popular qualquer coisa desse género e que foi publicado numa revista que era a revista de história uma revista que se publicava então e na altura eu inicialmente ainda pensei propor esta celebração à junta de freguesia só que entretanto foi criada uma associação de que eu era também a cuja direção eu pertencia chamada Associação Amigos de Mil Fontes e de facto acabei por introduzir essa parte no programa da associação mas exatamente por isso porque via que em Vila Nova de Mil Fontes em 1984 era uma terra que estava já cheia de gente de fora e portanto esta viagem tinha tendência a esquecer-se completamente as pessoas mais velhas iam morrendo e a viagem esquecia-se completamente portanto é essa foi esse arranque esse arranque que trouxe para Vila Nova de Mil Fontes a lembrança da viagem aérea que nunca mais se perdeu por um motivo muito simples é que na sequência dessas comemorações foi depois construído um monumento que está junto a... e houve depois houve posteriores comemorações houve uma série de comemorações e houve até as escolas também agarraram no assunto vimos há bocado aquela a representação teatral do Teatro Largo que foi também apoiada pela Câmara de Admir e enfim nos anos 90 não sei se foi foi em 98 e 8 sim podemos alguém que se lembrar não sei se tens aí apontado mas alguém que se lembrar disso eu posso dizer-te que se possa corrigir foi em 98 mas eu recordo-me disso mas eu recordo-me porque participei mas mesmo assim não estou seguro do ano isto foi em 98 sim foi em 98 mas mas houve logo a seguir às comemorações em 1984 houve houve a seguir mais algumas comemorações antes mesmo da construção do monumento a partir do momento em que se constrói o monumento é que fica ali uma marca que toda a gente podia ver e portanto toda a gente sabia mas antes disso foram de facto feitas algumas comemorações frequentemente com o apoio da Força Aérea portanto com os aviões da Força Aérea que vinham fazer o voo rasantes no sítio onde se estava a realizar uma cerimónia frequentemente uma cerimónia modesta mas mas portanto a ideia a ideia não morreu logo em 1984 com as celebrações dos 60 anos ela manteve-se e conquistou-se de facto no monumento a história do monumento é uma outra história porque muitas vezes dentro da história existem outras histórias e frequentemente essas histórias essas histórias secundárias são relegadas ou falsificadas enfim isso mas é para isso que serve então os tais as tais marcas tangíveis de uma existência sim portanto é para isso que existem obras publicadas documentos sim claro etc e eu acho acho que é importante falar-se nisso até porque esta viagem este feito assinalável foi votado ao esquecimento por outros motivos mas já antes tinha sido votado ao esquecimento com intencionalmente intencionalmente não será bem o fenómeno que estamos a falar não não é assim este este caso do Sarmento Beiros Sarmento Beiros era um homem com uma personalidade especial ele era escritor ele era romancista era poeta era também ao mesmo tempo que tinha esta esta faceta poética e de escritor ao mesmo tempo era um homem da ação e por isso ele logo que surgiram em Portugal os sinais de que íamos passar a ter uma ditadura a governar o país ele opôs-se vivamente opôs-se vivamente e foi preso já lá vamos já lá vamos não vamos falar nisso claro mas vamos se calhar começar antes de mais quero fazer aqui um bocadinho de trabalho doméstico do podcast e aproveitar para dizer que para breve sairá o primeiro episódio daquilo que será a estreia deste podcast nas séries documentais nos documentários portanto é é um trabalho feito contigo também além da nossa relação familiar estamos a ter também uma relação de trabalho de divulgação cultural e de divulgação sim é o enfim no fundo sentimos-nos no dever de e quero dizer isso vai-se chamar lugares história já fiz um pequeno anúncio que publiquei há uns dias para dar sinal de que a coisa vai acontecer o primeiro episódio já está preparado já está feito faltava só limar umas arestas é uma produção amadora é certo mas eu estou convicto que vai ser bem acolhida e até porque é uma oferta cultural à Borliú completamente para o bono sem qualquer financiamento externo e depois da primeira claro vamos afinando a coisa e outras se seguirão pronto posto isto vamos então entrar na aventura propriamente dita se calhar já falámos a Sarmente Beires se calhar aproveito para fazer aqui uma apresentação mais detalhada depois tu dirás mais coisas José Manuel Sarmente Beires 1892-1974 foi oficial do Exército Português e pioneiro da Aviação Mundial licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto em 1916 termina em 17 o primeiro curso de pilotagem da Escola de Aviação de Vila Nova de Rainha onde teve como instrutor Sacadura Cabral de quem também já falaremos a 13 de Maio de 1920 realizou o primeiro voo noturno em Portugal e a 18 de Outubro do mesmo ano Combre de Paz realizou o primeiro voo até a Ilha da Madeira onde não aterrou devido ao novo erro portanto isto foram feitos anteriores em 1924 Estás-te a referir a Sarmente Beires mas isso é essa atividade toda parte dela é comum com com a com a com a biografia de de Perito Pais e com a própria com a própria biografia de Manuel Gouveia o piloto que sempre os acompanhou aliás eles faziam sempre estes aviadores que eram oficiais e o Manuel Gouveia não era oficial no fim foi promovido ao férs mas o Manuel Gouveia era um mecânico não era oficial mas eles como oficiais Sarmente Beires e o Brito Pais sempre defenderam que o Manuel Gouveia tinha sido tão importante como eles para a consecução para a realização da viagem aérea Portugal-Macao Mas afinal mais do que o como porque já já vamos falar do como como é que decorreu a viagem os pormenores as coisas que aconteceram em mais ou menos pormenor porquê? porque é que havia o que é que motiva esta viagem? Bom, temos que ver o clima que então se vivia e uma série de condições objetivas O princípio do século XX é um período em que existe em que está muito difundida uma ideologia nacionalista um pouco por todo o lado e de facto aqui em Portugal também nós em Portugal tínhamos estado na Primeira Guerra Mundial onde não fomos propriamente brilhantes mas tínhamos mas tínhamos colónias portanto tínhamos um império havia toda uma ideia nacionalista e imperial que enfim que as elites neste caso militares pretendiam vincar e por outro lado a aviação estava estava velozmente a desenvolver-se tinha-se tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial tinha terminado em 18 tinha terminado em 18 muita da aviação muitos dos muitos dos avanços na aviação tinham-se devido à própria guerra porque enfim a necessidade da guerra fazia com que os aparelhos evoluíssem foi um período de expansão até bastante rápido desde o primeiro voo dos irmãos Wright foi bastante rápido avião capaz de combater exatamente e portanto e há todo este clima por um lado nacionalismo imperial no caso de Portugal e não só ingleses franceses e por aí por um lado essa ideologia e por outro lado a aviação que se estava a desenvolver e cuja faceta mais interessante é esta competição esta concorrência de viagens de grandes viagens que se faziam à volta em todo o mundo sobretudo a partir de países enfim dos principais países da Europa e da América se calhar passávamos aqui para o nosso ambiente para o nosso painel de análise onde frequentemente mostramos imagens para ilustrar a nossa conversa cá estamos bom neste slide temos aqui uma imagem que mostra a chegada dos aviadores a Lisboa já depois da viagem ter ocorrido eles foram condecorados no terreiro do passo pelo presidente da república depois fizeram um passeio triunfal pela baixa de Lisboa e nós aqui vemos entre a multidão vemos digamos a meio no lado esquerdo mais ou menos ao centro vemos as figuras dos aviadores em evidência e portanto essa foi uma jornada de enfim coloriosa que os aviadores conheceram depois dos esforços e dos trabalhos da viagem isto fala em centenário mas o centenário é só em abril do próximo ano sim digamos esta é uma preparação já para o centenário nós temos aqui os três tripulantes atenção há bocadinho conheço essa questão os dois oficiais estão sentados e por trás de pé está o mecânico Sarmento Beiros é uma figura pequenina não é? Mas não Sarmento Beiros não era pequenino Sarmento Beiros era um homem magro mas era alto o Brito Pais era também um homem possante o Manuel Gouveia também era um homem forte pesado mas não era maior do que os outros está está portanto de pé enquanto os outros naturalmente estão sentados como era como era corrente na pose em que os oficiais se sentavam e os sargentos estavam de pé por trás frequentemente portanto temos o Manuel Gouveia que pilotou o avião a missão dele era pilotar o avião temos mas o Manuel Gouveia era um mecânico perdão eu queria dizer era Sarmento Beiros José Manuel Sarmento Beiros piloto do avião portanto à esquerda à esquerda tinha essa missão pilotar Brito Pais no centro que tinha a missão de fazer a navegação na altura não uma navegação não uma navegação por instrumentos ainda então que tipo de como é que como é que eles se guiavam portanto algum instrumento eles tinham mesmo que rudimentar o instrumento fundamental deles era a bússola e depois tinham cartas tinham cartas tinham mapas e portanto tinham traçando a rota nesses mapas alguns desses mapas feitos a lápis alguns alguns desses mapas com anotações a lápis com anotações a lápis eles tiveram aqui expostos em 1984 quando quando se fez aqui uma as comemorações dos 60 anos e fez-se também nessas comemorações fez-se uma exposição e esses mapas tiveram aqui expostos e alguns mapas continham anotações a lápis porque eles passavam passavam essas anotações de um para o outro porque naturalmente a voarem sem possibilidades de comunicarem facilmente só através de mensagens escritas e portanto era através tinham mapas tinham uma bússola e pouco mais estudaram naturalmente previamente o percurso e iam mas isto esta viagem tinha muito de 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 para já eram eram temerários sim mas era uma viagem que tinha muito de de como é que dizer faltamos neste momento da expressão tinha muito de era uma aventura sim mas não era isso que eu queria dizer tinha muito de dúvida sobre o que é que iria surgir a seguir tinha um grau de incerteza um grau de incerteza grande muito grande e portanto e de e da própria bom passamos adiante portanto a viagem de facto enfim grande parte das coisas que ocorreram durante a viagem não eram não estavam previstas grande parte desta viagem teve muito de improviso era isto que eu queria dizer ah pois sim claro até porque pode-se pode-se já adiantar aquele aquele pormenor aquele facto que foram dois aviões não foi só um portanto arrancou daqui o Pátria que já agora que modelo de avião é que era pois era um avião nós adiante vamos podes passar por favor podes passar o slide ah não bom já vamos então aí nós temos aqui o avião o avião era um Breguet 16BN2 era um avião que tinha servido para bombardeamento noturno durante a primeira guerra mundial quando a guerra acabou estes aviões havia muitos e portanto eram baratos muitos iam ficar obsoletos iam ficar obsoletos a aviação tinha continuado não é é bom de ver que por exemplo em 1927 pouco tempo depois Charles Lindbergh fez uma viagem de enfim dos Estados Unidos até até à França em 1927 pouco tempo depois mas com um aparelho muito mais moderno na altura em que Brito Paz e Sarmento de Peiros estavam a realizar a sua viagem encontraram encontraram em Bagdad um outro piloto francês peletier d'Azzi que pilotava um aparelho muito mais moderno e este peletier d'Azzi espantava-se como é que os portugueses se tinham lançado uma aventura daquelas com um aparelho completamente obsoleto completamente ultrapassado mas era o que havia portanto era 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 a única forma que os que os enviadores portugueses tiveram de se lançar na aventura não tinham outros aparelhos não é e portanto esse peletier d'Azzi achava que tinha sido uma temeridade extraordinária eles terem se lançado nessa aventura enfim o peletier d'Azzi aproveito para dizer que acabou por fazer a viagem ele pretendia fazer uma viagem de uma volta ao mundo mas acabou por fazer uma viagem entre entre Paris e Tóquio esta fotografia foi tirada ontem? esta fotografia não não posso garantir que tenha sido tirada em mil fontes mas mas podia ter sido mas talvez não tivesse sido tirada em mil fontes não consigo reconhecer bem adiante veremos outras que foram com certeza não consigo reconhecer bem a envolvência é uma fotografia tirada por um por um piloto da época Pinheiro Correia os portugueses estes portugueses lançaram-se nesta aventura com um bombardeiro velho sim o avião estava barato eles portanto compraram essa é outra questão como é que isto como é que esta esta viagem foi financiada como é que eles conseguiram realizar outra coisa que eu antes queria chamar a atenção repara que diz ali está ali uma assinatura um disco não um disco no próprio aparelho que diz esta é a ditosa pátria minha amada e incluído neste verso que é um verso de camões está a palavra pátria em letras maiores portanto no fundo cá temos esta ideia da 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 enfim imperial esta ideia nacionalista esta é a ditosa pátria minha amada portanto para para enquadrar a palavra pátria mas como é que eles adquirem o avião bom inicialmente eles pretendem o apoio do estado mas o apoio do estado não veio até porque nessa altura havia dois dois aviadores que tinham feito uma viagem aérea que estavam no topo que era o sacaduro cabral e o gacotinho eles aliás tinham feito uma viagem que tinha dado grande impacto e que foi um feito foi um feito extraordinário foi a primeira travessia do atlântico do atlântico sul mas foi a travessia do atlântico sul portanto uma viagem bastante longa e em que em que foi utilizado o gacotinho utilizou o sustante naval adaptado à navegação aérea que ele tinha desenvolvido portanto meios tecnológicos também muito recentes o que não aconteceu com o britannic que não utilizaram este o gacotinho foi o instrutor do Sarmento Meires o sacaduro cabral o sacaduro cabral foi o instrutor o gacotinho era um aviador da marinha o gacotinho era um aviador da marinha eu por acaso o sacaduro cabral também suponho que era da marinha eles eram os dois da marinha minha memória hoje não está assim muito boa mas suponho que era também da marinha e então estes dois pilotos estes dois tripulantes eram homens da marinha eles atravessaram o Atlântico com um hidroavião aliás mais do que um porque eles partiram dois no caminho mas isso é uma é uma é uma ocorrência comum era comum pois estes eram perdendo os aviões para o caminho os imponderáveis eram podiam acontecer a cada momento nestas nestas viagens e portanto não eram aparelhos tão fiáveis como hoje em dia são nós hoje em dia fazemos uma viagem de avião em qualquer sítio sem qualquer percalço e isso é que é o normal de maneira que estes dois estes dois homens que eram homens da marinha de facto nessa altura estavam no topo e houve como que uma certa marginalização de sermentes e de brito-pais eles acabaram por ficar enfim ficar aborrecidos com a situação e de facto fizeram um peditório através da família a Maria do Céu Brito Pais que eu conheci muito bem e com quem tive umas relações muito amáveis a Maria do Céu Brito Pais foi uma das pessoas que mandou esse crowdfunding como hoje em dia é crowdfunding que naquela altura era peditório não sei porque é que o nome peditório tinha era mais genuíno pois mas hoje em dia é tudo inglesado na América e então eles conseguiram dinheiro e compraram o avião pronto e depois para mais ainda o Brito Pais mas deixa-me interromper-te os láveres estávamos nos anos 20 Portugal vivia uma instabilidade política portanto estávamos ali naquele período em que iria transitar em breve para a ditadura do Estado Novo e vivia-se uma crise portanto pós Primeira Guerra Mundial sim e eles conseguiram angariar através de um peditório dinheiro para comprar um avião e fazer as coisas sim claro havia sempre quem tivesse dinheiro não é que podia isto no fundo muitas vezes estamos a falar em elites porque estas coisas não se passavam ao nível do povo mais simples de camponeses nem dinheiro tinha e portanto é possível que algumas pessoas mais simples mas nunca seriam os pobres camponeses seria sempre alguém com alguma posse e frequentemente gente urbana das cidades e vilas e gente muitas vezes com algum dinheiro proprietários etc proprietários rurais como era por exemplo a família de Brito Pais e portanto eles obtiveram dinheiro para comprar o aparelho e a partir daí também o próprio Brito Pais disse então vamos partir já que estamos a fazer isto por nossa conta então vamos partir até longe de Lisboa e vieram para Vila Nova de Mil Fontes onde o Brito Pais tinha casa de legiatura portanto uma casa digamos de férias a família tinha cá casa nós ainda devemos ver uma fotografia dessa casa um pouco mais adianta e então eles ele também sabia que havia aqui uma boa uma boa superfície um bom campo aberto para que o o breguê pudesse correr bem pesado como ia quase um quilómetro exatamente bem pesado como ia antes de porque ele leva ali por baixo dois cilindros visíveis não é que são tancos de combustível portanto ia bem pesado para além de outras coisas que levavam a bordo e portanto o aparelho ia bastante pesado precisava de uma planície bastante comprida e então foi na planície dos coitos em Vila Nova de Mil Fontes pode ter sido esta planície mas eu não estou de facto a reconhecê-la com os elementos que temos aí em presença e portanto foi assim que aconteceu esta não há dúvida nenhuma é nos coitos e é na altura em que o avião não é exatamente no dia em que eles partiram mas é no dia em que eles batizaram o avião o pátria exatamente o pátria o que aconteceu foi que nós vemos aqui algumas figuras conhecidas desde logo o Brito Pai está a fazer um discurso por trás dele está Sarmento de Beijos Emmanuel Sarmento de Beijos um pouco à esquerda ou à direita deles como se quiser está o Bispo de Beija qual é o papel do Bispo de Beija ali é que Brito Pais tinha estado na guerra aliás onde aprendeu onde aprendeu a pilotar em França tinha estado na guerra e tinha encontrado lá o Bispo de Beija que tinha sido capelão do exército portanto as relações deles as relações pessoais deles vêm de França onde eles tinham estado os dois então o Brito Pais também preveniente de uma família naturalmente religiosa etc o Brito Pais quis que o Bispo de Beija Dom José de Patrocínio Dias estivesse na altura do batismo do avião o avião foi batizado na altura por Maria do Céu que nós vamos ver mais adiante na fotografia adiante a seguir a fotografia não está muito boa mas o que podemos ver é isto Maria do Céu com uma uma garrafa de champanhe a bater com ela no cubo da hélice e portanto partindo a garrafa de champanhe e gritando o nome de Pátria e por trás temos logo a seguir o diretor da aeronáutica dessa época chamado Sivka Duarte Sivka é o nome da origem húngara mas portanto o Sivka Duarte era o diretor da aeronáutica que esteve cá no batismo do avião portanto esta foi uma cerimónia que ocorreu poucos dias antes da partida deles e um acontecimento completamente que veio quebrar completamente aquilo que era a monotonia deste sítio sim claro bom nós temos que ver uma coisa este acontecimento aqui em Mil Fontes é um caso fortuito da história de Mil Fontes na realidade isto só aconteceu aqui porque um dos pilotos um dos tripulantes do avião era natural do Conselho de Almeida conhecia bem Vila Nova de Mil Fontes e porque por outro lado tinha havido aquele conflito com o Estado que decidiu não apoiar a viagem e portanto há aqui uma série de circunstâncias que fazem com que a partida para Macau fosse realizada aqui em Mil Fontes mas na realidade temos que reconhecer que é um caso fortuito na história de Mil Fontes temos aqui um comentário de Manuel Matos Manuel Diodato Gá Coutinho e Sacador Cabral eram oficiais da Marinha com formação na escola naval sim claro sim é isso muito bem não sei se queres que passe se queres falar mais dos ponores como é que eles como é que eles angariaram não foi só andar a pedir eles fizeram algumas coisas fizeram várias coisas fizeram várias coisas desde logo por exemplo e utilizaram vários meios um dos livros do Sarmento Beiros ele tinha livros de poemas livros tinha romances serviram para a receita serviu para para acudir à despesa com a compra do avião e depois naturalmente os pedidos foram dirigidos a pessoas conhecidas e portanto houve uma uma digamos foram meios diversos de obter o dinheiro que necessitavam houve até uma espécie de não é jornal uma publicação que eles fizeram que de outro dia estivemos a ver em que há uma digamos há um pedido para que as pessoas contribuam e esse pedido tem 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 palavras escritas de Maria do Céu da mulher de Sarmento Beiros de Brito Pais e depois tem 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 um foxtrot tem tem uma pauta musical com um foxtrot enfim para 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 poder ser tocado temos fotografia disso ou não? não aqui não temos não temos mas devemos ter noutras alturas sim ora aí está o trajeto aqui mais ou menos sim é mais ou menos sim o trajeto a viagem aérea teve cerca de 17 mil quilómetros de extensão e a distância entre entre mil fontes e Macau e de facto há ali uma interrupção que é na Índia quando o aparelho depois de já ter o Pátria primeiro não é? o 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 decidem o leso, Brito Paz teve alguns ferimentos, mas não o impediu de continuar a viagem. Na altura, portanto, com o avião completamente partido, decidem continuar a viagem. E, mais uma vez, nessa altura, já em Portugal, devido às notícias dos jornais, se vivia um ambiente eufórico e a população, sobretudo a população urbana, evidentemente, Eu ia perguntar qual era a percepção disto na sociedade em geral, porque o relato era de que a população seguia. Sim, sim. Ansiosamente os acontecimentos. Pode dizer-se que sim, mas não seria toda a população, seria sobretudo a população urbana, ou a população, enfim, cidades, vilas. A taxa de analfabetismo por estas alturas rondaria os 60%. Sim, sim. Aqui no Conselho de Odmir, provavelmente, era mais. Era difícil ler e saber das notícias. E, portanto, o avião partiu-se e eles decidiram comprar outro. Mais uma vez, através do... Portanto, estamos a falar na Índia. Sim, isto é no norte da Índia. No norte da Índia, era uma zona de deserto, salvo erro. Sim, o sítio, sim. Onde eles despenharam. Pois, e era mas era uma zona dominada pelos ingleses, não é? E, portanto, eles acabam por comprar um novo aparelho, também devido, mais uma vez, a peditório, que é um Deviland, um aparelho de origem inglesa, com que concluíram a viagem. A viagem, mesmo no fim, eles sobrevoaram Macau, também com tempo péssimo, acabaram por se despenhar, ao aterrar, acabaram por partir mais uma vez o avião, mas isto era assim. E era um risco tremendo. E era um risco, claro, eles sobreviveram. Conta o livro, portanto, que eles chegaram a Macau, mas não conseguiam identificar um sítio para aterrar. Exatamente. E então, seguiram e acabaram por aterrar numa cidade chinesa, cujo nome agora não me recordo. E num cemitério, aquilo foi uma coisa mesmo. E, portanto, foi assim um fim de viagem um bocado atribulado. Podes passar, por favor. Ah, e acabaram por ir ter a Macau de barco. Sim, pois. E parece que o nome do barco também se chamava Pátria. Pois, o barco foi para Macau... Sim, talvez. Havia um outro barco também chamado Pátria, uma canhoneira chamada Pátria. Sim. Não sei se seria esse. Não foi esse, não. Foi um outro barco que depois foi lá apresentar-lhe até, o comandante apresentar-lhe os os cumprimentos e tal. E essa era a canhoneira Pátria. Ok. Portanto, era assim uma coincidência. Sim. Isto acontece, portanto, pouco tempo depois da viagem de Gacotinho e Sacadora Cabral, que já referimos. Gacotinho, para quem se lembra, era o senhor que vinha nas notas de 20. Pois. Foi um homem, portanto, um aviador da Marinha, um homem que desenvolveu a navegação astronómica, aplicada, portanto, ele era um homem da Marinha, portanto, era um homem que estava a par da navegação astronómica. E ele aplicou-se, portanto, a navegação astronómica à navegação aérea. Podemos, se calhar, especular aqui um bocadinho que o esquecimento de que viria este acontecimento a sofrer posteriormente possa ter tido origem no esquecimento a que foi votado propositadamente pelo Estado Novo. Sim, em boa medida, sim. Em boa medida. Os heróis... E porquê que isso aconteceu? Bom, porque Sarma de Peixes, como era um homem pouco dado a acomodar-se, acabou por ser condenado, preso e condenado ao desterro. Ele foi expulso de Portugal. Portanto, era um homem que tinha a torre-espada, que tinha tudo isso, mas ele foi expulso de Portugal. Por volta de 1933. Como se fosse uma figura assim repugnante. Ele acabou por ir para Macau, curiosamente. Acabou por ir desterrado para Macau, depois foi para o Brasil. Mais tarde, então, é que foi já velho, foi perdoado e voltou a Portugal. Mas, de facto, mas sempre foi um homem que nunca foi muito... Nunca foi um homem muito ouvido, nem... E só depois, de facto, mais tarde, é que ele tem umas entrevistas na televisão, mas era um homem que nessa altura já não tinha atividade política. Houve uma investigadora que, em 2019, pelo menos, era investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, diretora da Cátedra de Iberoamérica Global e professora da disciplina de China Contemporânea e coordenadora do curso China e Extrema Oriente, de nome Katia Miriam, que, numa entrevista ao Diário de Notícias, em 2019, diz assim, esta viagem foi apagada da memória portuguesa não porque seja menos importante que a viagem de Gaco Coutinho e Sacadura Cabral, mas, sobretudo, porque Sarmente Beires é um opositor do regime que se anunciava. Sim. Que se anunciava, portanto. Sim, sim. Que não escondia esse facto. Ele é, em 1934, quando, em fevereiro, quando o colega dele e amigo Perito Paz morreu num acidente aéreo, ele estava preso e não o deixaram sair da prisão para ir ao funeral do amigo. Ficou na prisão. Não concederam que ele saísse. Portanto, o trataram muito mal. E, embora isto tivesse sido um feito, portanto, eles, de certa forma, bateram um recorde, fizeram algo mais que ainda ninguém tinha feito. E fizeram uma coisa que, nessa altura, era importante para o país. Que era um ato de afirmação de Portugal como um país importante no quadro das nações. Isto também se pode ler aqui no livro que a viagem do Pátria de Portugal até Macau foi, de facto, um extraordinário feito de engenharia aeronáutica e de aviação pioneira, reconhecida internacionalmente. A questão da engenharia aeronáutica, deixem-me aqui alguma dúvida, porque o primeiro Pátria, pelo menos, tinha motor Renault, não sei se era um avião francês. Era um avião francês. Portanto, como motor Renault. E o segundo avião era um avião inglês. Sim, mas o que acontece é que, por exemplo, quando eles começaram com o Pátria I, portanto, com o Bregu E16BN2, era já um avião ultrapassado. Era um avião que exigia muita assistência mecânica. Era um avião que era preciso ser pilotado com muita perícia para conseguir tirar dele aquilo que ele podia dar ao máximo. E, portanto, toda esta conjugação de aspectos mecânicos, aspectos de pilotagem, aspectos também de navegação, tudo isto tinha que se coordenar de tal forma que pudessem tirar partido de condições que à partida não eram nada favoráveis. Sim. a verdade é que já no feito da viagem à Madeira mais uma vez foi outra história que acabou que o avião foi abrigado a aterrar no mar. Sim, mas isso aí foi uma situação e isso foi um pouco antes. Em 1920 os mesmos dois homens decidiram fazer um voo até à Madeira. Simplesmente. Era um voo com um avião de rodas. portanto, nem sequer dava para aterrar no mar. Ou melhor, amarar, não é? Amarar, amarar, claro. Amarar. Não dava para amarar. Mas, mas sim, fizeram-no. Aliás, a hierarquia militar não lhes tinha conseguido autorização, mas eles desobedeceram e, pronto, e partiram. Simplesmente, quando chegaram por a altura da Madeira, havia aquilo que lhes chamam capacete, isto é, umas nuvens baixas que não permitiam que eles, enfim, que pousassem, que eles detectassem inclusive a ilha, mas eles sobrevoaram a ilha e, a certa altura, enquanto buscavam uma entrada, ou um buraco por entre as nuvens, acabou-se-lhe o combustível do avião e eles tiveram que pousar no mar. Fizeram um pouso, enfim, um aparelho de rodas, não era propriamente adequado para pousar no mar, mas eles pousaram da forma mais... Daí as rodas, eles amararam, claro, com rodas, mas não tinham outro remédio. mas, enfim, da forma mais hábil que puderam e perto de um navio inglês que estava a passar e, de facto, o navio inglês é que o salvou. Quando eles chegaram a Lisboa, a hierarquia militar, naturalmente, deu-lhes uma reprimenda por terem desobedecido a ordens mas, ao mesmo tempo, deu-lhes um louvor pela bravura que tinham demonstrado. Pronto, e aqui temos... Temos aqui, de facto, as tais parangonas nos jornais. Esta pretensão ao jornal do século, o aparelho tinha concluído a viagem, portanto, os nossos heróis, como são aqui chamados, tinham concluído a viagem Lisboa-Macau, como eles aqui ainda dizem, o que irritava, como digo, o sermento de peixe, porque achava que não devia ser Lisboa-Macau. Porque depois houve até alguns defensores da viagem Amadora-Macau, porque na Amadora ficava, ficava, digamos, a base dos aviões. E, portanto, Amadora-Macau, e o sermento de peixe tão irritado, diziam, já agora chamem-lhe Porcalhota-Macau. Porcalhota, que era o nome antigo da Amadora, mas como o nome era assim um bocado, nenhuma sonoridade, um bocado desagradável, então mudaram-lhe para Amadora. E ele dizia isso, quer dizer, ele dizia, a viagem deve ser Portugal-Macau com partida de Vila Nova de Mil Fontes. Isso dizia o autor que sobreviveu. Enfim, como se sabe, Brito Pais morreu em 1934. Brito Pais era do Conselho de Odmira, ou melhor, ele nasceu numa herdade da família, na herdade chamada dos Malveiros que fica em Santa Luzia, que por acaso é Conselho de Orico. Mas é evidente que ele podia ter nascido nos Malveiros como podia ter nascido nos Malveiros como podia ter nascido noutra herdade, noutro monte da família. O que acontece é que ele foi batizado em Colos, portanto, do Conselho de Odmira, onde a família também tinha casa e, portanto, onde a família estava muito, que a família estava muito ligada e, portanto, considera-se que António José de Brito Pais nasceu em Colos. Na realidade, na realidade, ele nasceu em Santa Luzia, mas, enfim, podemos dizer que é de Colos. Se calhar não é demais referir aquela, lembras-te de uma famosa publicação de Facebook sobre um determinado chalé? Ah, sim. Essa questão de chalé uma vez que ela é recorrente no Facebook. Essa é um exemplo de como o Facebook tem o condão de propagar disparates sem parar e sem voltar atrás. Em roda livre. Em roda livre. Na verdade, existe, próximo do Monte Negro, perdão, do Monte Velho, que era da família, existe um edifício, uma casa, uma moradia, que toda a gente chama chalé. É uma casa que tem um estilo próprio, que não é propriamente um estilo arquitetónico típico dos montes alentejanos, tem um bocado de uma linguagem chamada português suave, enfim, de uma arquitetura típica do Estado Novo. mas essa casa foi mandada a construir por uma irmã do Brito Pais, a Maria do Céu, que, entretanto, tinha casado com o Capitão Jardim. E, então, eles, entretanto, a vida não descorreu bem, ao Capitão Jardim e à Maria do Céu, Brito Pais, aliás, tiveram até um filho que morreu e acabaram por não ficar a viver lá muito tempo. Aliás, eu não sei se eles terão mesmo vivido lá muito tempo, lá algum tempo. Viveram lá, com certeza, há algum tempo, mas não propriamente assim podermos dizer que eles moraram lá. Entretanto, a Maria do Céu acabou por vender o chalé a outra irmã, que é a Maria Júlia Brito Pais Falcão, e essa outra irmã é que arrolou esses bens, o chalé, nomeadamente, aos bens de uma fundação que criou, chamada Fundação Brito Pais, que, entretanto, falhou, porque quando a Maria Júlia Brito Pais morreu, o resto da família também não se interessou muito por isso, e esses bens foram parar num processo um pouco inusitado, um pouco estranho, foram parar à Misericórdia de Odmira. Neste momento, o chalé pertence à Misericórdia de Odmira, mas, atenção, o chalé nunca foi do aviador Brito Pais. E, especialmente, não era o sítio onde ele tinha o avião estacionado à porta, e de onde partia para as suas aventuras quando lhe apetecia, como conta essa a publicação do Facebook, que continua e quem vê, até se indigna, porque é que não há uma homenagem, porque é que os louros não vêm para aqui. Eu já pus lá duas ou três vezes um desmentido, mas não. A mentira tem muito mais força. A mentira, neste caso, não é bem uma mentira. É um engano. Bom, a ignorância dos factos é terreno fértil. É, é verdade. E poderemos falar nessa história às vezes que for necessário, uma vez que essa publicação aparece. E não deixa de ser, acaba por ser cómico, porque contasse uma história da carochinha, que não existe, inventada. Uma história romântica de uma pessoa que vivia ali e tinha o seu avião à porta de casa, onde ele, ah, hoje apetece-me numa aventura, e pegava no avião e voltava, assim como quem. Muito bem. Pronto, eu não sei se temos aqui para além disto. Ora bem, esta é a capa da primeira edição, ainda para a Seara Nova, do livro de Portugal a Macau. É uma capa muito ingênua, da primeira edição, portanto, foi publicada para a Seara Nova. É preciso lembrar que Sarment Beiris era um sereiro, era, portanto, daquele grupo de intelectuais que se reunia em volta da revista Seara Nova. E, portanto, foi a própria Seara Nova que publicou este livro, embora com esta capa assim um pouco ingênua. Eu, em tempos, comprei, ainda antes de ter feito aqui as comemorações dos 60 anos da viagem, comprei esta primeira edição numa, numa alfa revista e coloquei-a na exposição para as pessoas poderem ver a primeira edição. Foi tão mexida, tão mexida que lhe arrancaram a capa. Não é que tenho esta primeira edição, mas, de facto, sem capa. Portanto, a edição, o livro teve, até agora, quatro edições. A primeira edição, portanto, é esta. A segunda edição é dos anos 50, depois a terceira edição é dos anos de 1969 ou 8. A terceira edição, de facto, o exemplar que tenho foi-me oferecido pelo engenheiro Brito Pais, Fernando Brito Pais, que me ofereceu a mim e mais algumas pessoas da artefissão amigos de Nufontes, na altura das comemorações em 1984 e, portanto, é só uma curiosidade. Esta é uma fotografia em que se vê as festas que se fizeram em Lisboa e a condecoração dos aviadores. Nós temos aqui na fila da frente, temos do lado esquerdo um oficial da Marinha, que é o Afonso de Sarqueira. Temos depois a seguir Sarmento Brito Pais, depois no meio o outro oficial da Marinha, que neste caso é o Gacotinho, depois a seguir o Sarmento de Beires e, finalmente, temos o Cifra Duarte, que era diretor da Aeronáutica. O Manoel Gouveia está por trás, ele aparece assim um pouco de lado, de perfil, logo atrás do Gacotinho. É o Manoel Gouveia. Que vai olhar para o lado. Vai olhar para o lado, exatamente. Naturalmente, à frente vinham os oficiais. O Manoel Gouveia também foi promovido depois ao Feres. Portanto, passou também ao oficial, mas, claro, os outros eram oficiais já superiores. Um era major, o outro passou a Tenente Cornel e, portanto, e, além disso, havia o Almirante Cacotinho e o Cifra Duarte e tal. Portanto, tudo gente mais grada em termos de hierarquia militar. Portanto, isto é no terreiro do passo. Depois, da viagem terminar, portanto, os aviadores chegaram a Lisboa, na altura, eles quando chegaram, ninguém estava à espera deles, ou melhor, eles quando vieram de Macau passaram para a América porque havia uma comunidade portuguesa bastante significativa e eles passaram por lá. Na altura, os portugueses da América tinham jornais e publicaram uma série de trabalhos jornalísticos sobre a viagem. Mandaram fazer também umas lembranças com as fotografias dos uns crachás, uma espécie de crachás. Eu, por acaso, tinha uma série deles que me tinha dado o Engenheiro Brito Pais e acabei por oferecer praticamente todos. Eu suponho que não tem nenhum. Eu recordo-me desses crachás. mas, enfim, a pessoa começa a dar e a certa altura não fica com nenhum. E, portanto, a seguir, eles a seguir foram ao Porto. O Sarmento de Peires, embora tivesse nascido em Lisboa, enfim, tinha relações já com o Porto. E aqui temos depois a festa que se fez em Mil Fontes. Aqui, de facto, na festa de Mil Fontes foi uma festa muito popular, muito... em que toda a gente aqui da Redondezas veio a Vila Nova de Mil Fontes ver. Toda a gente, isto é, as pessoas que podiam vir, naturalmente. Nós temos aqui, agora sim, estamos aqui nos coitos. Só uma pergunta que desperta-me aqui a curiosidade que é a quantidade de guarda-chuvas ou guarda-sol? Pois, isto era em setembro. E, naturalmente, estaria sol, estaria calor e as pessoas... E o sol abrigava-se. Abrigava-se do sol. Está a pousar um avião, um breguia também, naturalmente, de aviadores que vinham de Lisboa para as festas. Portanto, isto sim, é nos coitos, de certeza. Aqui, temos um momento importante. Isto é uma fotografia tirada do castelo para baixo e está a ser colocada a primeira... Isto é o sítio onde se encontra agora o monumento. Isto é o sítio onde se encontra o monumento. Isto foi em setembro de 1924. Eles colocaram uma primeira pedra do monumento que depois nunca mais foi concretizado. Nunca mais, quer dizer, depois... Nunca mais até ser feito o monumento que agora lá está. É, em 93. O monumento que na altura tinha havido um projeto que tinha saído, cuja imagem saiu no jornal, Diário de Notícias, Salvoerro, mas que era uma coisa, enfim, um pouco datada e tal. O próprio monumento que lá está hoje, enfim, é de uma... de um tipo, de uma ideologia imanente que eu propriamente não aprecio especialmente. Eu, aliás, estive no júri que decidiu, na altura do concurso para o monumento, que decidiu aprovar este que lá está. Não exatamente, porque houve algumas coisas que tiveram de ser alteradas. eu não votei neste, mas, naturalmente, fui derrotado e pronto, éramos sete pessoas. Depois hei de falar um dia sobre o assunto e éramos sete pessoas no júri e, portanto... Existem registros das outras propostas? Sim, sim. As outras propostas... Claro que as outras propostas existem, estão na Junta de Fregas e eu suponho eu que ainda estão. Mas as outras propostas eu posso dizer posso dizer o que é que elas tinham? era... Portanto, um dos projetos era uma coluna com inscrições e o avião estilizado no topo. Enfim, não posso mostrar a imagem agora, não tenho aqui o projeto. O outro era a terra representada por seixo rolado sobre três esteios. Este lembro-me que era de um autor, de um escultor aqui do Conselho de Aldemira, do Fernando Fonseca. Depois havia havia um outro que era um avião associado à vela das caravelas dos descobrimentos, que era este que foi aprovado, foi aceito. E depois havia um quarto ainda que era um avião estilizado em metal. portanto, foram quatro projetos que foram apresentados. Apresentados e ganhou o que está. Ganhou o que está. O da vela. Embora não foi exatamente o que está porque o projeto tinha uma escala muito maior, aquilo era uma coisa gigantesca, e além disso era para ser colocado mesmo junto ao mirador e para que desse a ideia de que o avião se lançava no espaço. Ora bem, o facto de aquele espaço não ter dimensão para isso fez com que eu pessoalmente também nunca gostei muito que o monumento fosse colocado ali naquele sítio, mas isso agora também é irrelevante. E na altura, como tínhamos feito uma série de condições, como tínhamos colocado uma série de condições e uma delas era que o monumento se adequasse à escala do espaço em que ia ser colocado, falou-se com os autores daquele projeto e disse-lhe que eles tinham que reduzir a escala e que não podiam colocar o monumento onde queriam colocar, que era um pouco mais adiante. E pronto, foi assim que aconteceu. Muito bem. Esta fotografia é muito interessante porque de facto há uma outra fotografia. Marca o início do monumento. O início. Pode-vos passar mais adiante porque nós temos esta fotografia está ligeiramente escura. Isto são fotografias do Diário de Notícias. Foi um fotógrafo do Diário de Notícias que estava cá nessa altura e que de facto fez estas fotografias. Eu vou identificar aqui algumas destas pessoas. Quem está a ler o papel, eu suponho que é a ata do lançamento da primeira pedra, António Mantas que era um homem que nessa altura vivia cá ele tinha casado com uma mulher de Odmira que era da família do Sousa Prado filho do José Francisco Sousa Prado e era dono nessa altura daquela casa chamada da retirada sobre o cais. Nós temos aqui algumas figuras que temos desde logo ao centro de braços cruzados Sarmento de Beiros. Ao lado dele e um pouco atrás está o Afonso Sarqueira portanto esse militar da marinha. Depois um pouco por trás do ombro direito de Sarmento de Beiros vemos ali a cara de Brito Pais. Depois há um outro senhor logo a seguir de bigode que era o pai do Brito Pais era Brito Pais Falcão. Depois a seguir do seu lado direito temos Sivka Duarte comandante da Aeronáutica. Depois a seguir meio encoberto Estamos a andar para a esquerda estamos a andar da direita para a esquerda como quem encara a fotografia. Sim. Depois a seguir continuando para a esquerda vemos assim meio encoberto o Manoel Louveia o mecânico. E finalmente vemos o Bispo. Pronto estão outras pessoas naturalmente mas interessava identificar estas que são digamos assim as principais figuras que estão na fotografia. Podemos ver a Barbacã ou o passeio ou o Largo Brito Pais ou o Largo Brito Pais devemos te falar nisso porque as pessoas Nós já falámos nós já fizemos um podcast sobre aquela zona e abordámos a toponímia. Pois mas hoje em dia há aqui especialistas em toponímia urbana com fortuna em mil fontes de maneira que devemos falar Enfim não há nada com uma mini uma bifana ao alcão não te creio Como absoluto Pois claro Bem então vamos vamos prosseguir Ora bem portanto isto foi no fundo nesta fotografia podem-se ver dois aviões eu quando vi isto a primeira vez fiquei um bocado confuso É a mesma fotografia É uma fotografia também da da festa que se fez aqui em mil fontes vieram alguns aviões de Lisboa da Amadora e com alguns com alguns aviadores colegas do Brito Pais e Sarmente Beiros Não temos aqui uma fotografia do avião que foi adquirido na Índia Não Não temos Mas devemos ter em momentos futuros Isto é uma imagem que pertencia ao artigo que eu fiz na revista História em 1984 em Abril no número de Abril de 1984 e que pretendeu digamos alicerçar em termos de conhecimento as comemorações da viagem aérea Isto foi portanto a revista saiu em Abril e as comemorações foram depois em Agosto e Setembro agora não posso garantir bem mas foram por aí em Agosto e Setembro foi na altura nós vivíamos ainda lá em Pombal isto foi o ano anterior ao nosso regresso a mil fontes mas eu vinha cá durante as férias e até noutras alturas e portanto lembro-me que não podia estar cá em Abril e portanto as comemorações só puderam ser feitas em Agosto e Setembro Agosto ou Setembro ou um ou outro ou até nos duas não me recordo bem onde é que se pode existe acesso público por exemplo a esta publicação a esta revista a esta revista sim eu tenho exemplar claro mas pode ser consultado sim em qualquer biblioteca qualquer biblioteca naturalmente não qualquer por exemplo se for à biblioteca a biblioteca aí talvez não tenham esta coleção de revistas mas se for à biblioteca nacional é fácil ou outras bibliotecas assim grandes onde existem estas revistas porque isto são revistas nesta altura a única revista de história era esta mas era uma revista com um cunho um certo cunho popular portanto eram eram revistas eram 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 textos que que não eram muito como muito vincadamente especializados e portanto portanto tinham um certo cunho popular é assim como ao podcast posso acrescentar que a ideia é mesmo essa é não ser demasiadamente especializado e aqui temos aqui o o monumento vencedor o monumento aos aviadores o vencedor não exata o que foi vencedor não foi exatamente este foi uma escala muito diferente portanto muito maior e o sítio era um pouco um pouco ao lado o avião era para se bem percebi a ideia o avião era para estar suspenso isto na altura foi construído aqui posso dizer isto no verão e alturas festivas da vila era capaz de ser perigoso ter ali isso ainda bem que está mais recuado pois ah sim havia com certeza aliás neste já houve muita gente lá a pendurar-se de tal modo que já a própria hélice do aparelho já lá não está já lá não está já foi sujeito a vandalismo como é aliás cultural quase nesta vila muito bem e assim acho que terminamos a não ser que tenhas mais alguma coisa a acrescentar não nós devemos falar mais nesta viagem porque eu ainda quero dizer algumas coisas antes que é vamos falar mais nesta viagem ponto número um na sequência daquilo que eu disse no início eu não tenho feito agora quero dar aqui também uma justificação não tenho feito aqui o programa no formato em que era mais habitual ou seja convidados entrevistas convidados que tivessem domínio de algum assunto ou que fossem de certa forma pessoas que se destacassem no nosso meio ou em alguma área de especialidade porque temos ocupado o tempo com a elaboração desta série documental que o Admirar Livre Podcast pretende fazer portanto a equipa somos nós que estamos aqui sou eu António Coresma e depois temos a colaboração já de pessoas que também pertencem à ficha técnica do podcast João Silvestre André Santos mais conhecido por Caguincha João Silvestre mais conhecido por Joninho e temos também a colaboração dos meus filhos que também gostam de vir fazer uma perninha enfim é mais isto é uma coisa familiar é uma coisa familiar digamos que é uma produção cultural familiar não é muito comum esta forma de associação para 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 produção para empreendimento mas uma vez que isto também não tem qualquer fio lucrativo e nem é financiado funciona muito bem assim o que é portanto quer anunciar isto que daqui para a frente vão começar a sair umas coisas que vão ser publicadas no Youtube não terão a liberdade de de publicação que tenho dado a estes podcasts por exemplo de história portanto existe um um canal que é o canal do Almas que é o meu amigo já de há muitos anos meu antigo aluno que eu conheço que gosta de pegar nos podcasts enfim atribuir-lhe uma capa diferente e claro obviamente e divulga e divulga e portanto tem esse papel importante mas as próximas a série que vai ser apresentada e que vai ser publicada portanto vai ser gravada previamente e depois editada e publicada no podcast vai ter um caráter diferente vai só ser publicada no Youtube e depois sim distribuída para partilha à vontade mas não apropriação achar só que esta ressalva mas é isso que vai acontecer e é por isso que não temos feito tanta não quer dizer que pelo meio não vá havendo uns programas documentário político como o Tanque de Ideias que é uma versão portuguesa dos Think Tanks uma versão portuguesa neste caso ou de Mirense ou até pessoas entrevistas a pessoas ou organizações que sejam oportunas muito bem com isto terminamos a emissão de hoje e se calhar aproveito para passar o genérico que não passei no início passo agora no fim e é assim não sei se quer dizer mais alguma coisa não boa noite a toda a gente que nos está a ouvir que nos está a ouvir que nos vai ouvir e que nos vai ouvir claro que consome este podcast que nos encontra na rua e diz olha gosto muito aqueles que não gostam naturalmente não dizem nada e naturalmente também não verão por isso e mesmo até os azeados e outros assim e outros esses há alguns enfim esses têm uma boa forma de lidar que é comprimidos uma boa noite para todos e muito obrigado por terem estado connosco já sabem isto está no youtube está no facebook esqueço-me sempre de dizer essa parte está no instagram para anúncios mas temos um link onde concentra todas as redes podem sempre lá ir posteriormente vou publicar no spotify que agora também já tem lá a versão vídeo e está 100% disponível a toda a hora e já vamos com muitas horas disto só no ano transato fizemos quase 5 mil horas de podcast entre todas as emissões que fazemos e estamos quase a fazer dois anos também tenho que ver se consigo fazer qualquer coisa para a comemoração dos dois anos do podcast muito bem uma boa noite a todos admiro de podcast e aí Obrigado.